A paz do Senhor, meus irmãos, que neste dia seja proveitoso para você. Quero agradecer a Deus por vocês estarem assistindo a essa meditação nesta manhã, no tempo que você estiver vendo, à noite. Quero dizer para você, tem um texto lindo em Mateus para tirar a dúvida definitivamente se a prosperidade vai levar você para o céu. Ou você quer ficar na terra, ou você quer morar no céu, juntar tesouros nesta terra, ou você quer morar no céu. Mas, existem pessoas que foram ricas na Bíblia? Sim. As pessoas que se enriqueceram, foram prósperas, foi tudo plano de Deus. Se você não sabe, Abraão foi plano de Deus, para Abraão ser próspero na terra. E Jó, quem não lembra de Jó, um homem íntegro, Deus escolheu ele para ser próspero. É um tanto de tentar testar a fé dele. José do Egito, quem não lembra de José do Egito, um homem obediente a seus pais. O sonho que ele teve foi um plano de Deus, que tudo iria acontecer. Quem não lembra do rei Davi, um homem forte, um homem valente, cuidava de ovelhas, e foi crescendo e Deus se agradou dele, e colocou ele onde ele ficou, um homem próspero. Se você decidir entender o que eu estou dizendo, Deus escolheu essas pessoas. Então, o rei Davi nasceu no berço, vamos dizer, de ouro, e ele fez muito mais, ele quis ter sabedoria. E ele usou a sabedoria, então ele conseguiu mais valores na terra. Bom, já estamos aí com a sequência de pessoas bíblicas, pessoas bíblicas que foram ricos. Eu quero lembrar a você que Jesus veio para te dar a salvação da sua alma. Essas pessoas tiveram que passar na terra para mostrar qual o poder de Deus é excelente. Não é para nós procuramos riqueza na terra, porque a riqueza vai nos trazer mal. Ao entanto, de não ajudar ao próximo, porque naturalmente, automaticamente, as pessoas que são ricos, eles pensam em nunca ficar pobre. Essa é a grande realidade. Bom, então, temos um texto aqui, bem interessante, porque, vamos analisar, eu falei pessoas do Antigo Testamento, que foram ricos, prósperos, agora eu vou falar pessoas que não foram ricos, mas são mencionados na Bíblia. Por quê, hein? Então, no Novo Testamento, vamos ler agora, tem uma pessoa que eu estou aqui, ó, Mateus também, ele vai narrar um texto a qual Jesus vai falar sobre um jovem de qualidade. Vamos entrar nesse texto. Antes de dizer o texto, pessoas que não foram ricos em valores, chamados de Pedro, João, Paulo, o apóstolo Paulo, Tiago e vários outros, se você for analisar. Nenhum desses decidiram ser ricos, mas sim rico do Espírito Santo, a qual milagres aconteciam e o nome deles, com certeza, também foram escritos no Livro da Vida, porque negaram ao Deus Mamão. Quem não conhece, o Deus Mamão é o Deus da riqueza e o Deus da luxúria. Muito bem. Então, dá para você entender. Vamos ler esse texto aqui, a qual o jovem de qualidade. Então, vamos ler. O Mancebo de qualidade, Mateus 20,16. Eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. A hora, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, ô jovem, Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda. E Jesus, já conhecendo ele, disse-lhe, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Interessante, não é? E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, Porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos discípulos, Em verdade, vos digo, é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez, vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entra um rico no reino dos céus. Seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, Quem poderá, pois, se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe, Aos homens, isto é impossível, mas a Deus, tudo é possível. Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós nos deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Jesus disse-lhe, Em verdade, vos digo que me seguisteis quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, Também vos assentarei a sombra da glória, Doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor ao meu nome, Receberás cem vezes tanto e herderá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e os muitos derradeiros serão os primeiros. Bom, aqui finaliza o nosso texto, meus irmãos. Eu quero dizer para você que não se engane com a teoria da prosperidade, tudo bem? Se você trabalhar, se você tiver o suficiente para você se alimentar e ajudar o próximo, Você fica feliz, porque não adianta você ser rico, Porque ele disse, não é muito difícil, você percebeu que o jovem tinha muito dinheiro, Ele não quis abandonar os seus bens e dar aos pobres, por quê? Porque ele estava preso ao rei Mamon, ao deus Mamon, é o deus da luxúria. Para você entender, é mentira da falsa prosperidade. Teoria da prosperidade é mentira. Eles pulam isso para te enganar, fazer você acreditar que existe teoria da prosperidade. É mentira. Jesus está voltando. Prepare para você não ser eliminado naquele grande dia. Será muito triste sua alma perecer no inferno por causa do maldito dinheiro, Que a qual tem danificado muitas pessoas. O bom é você ter o suficiente para você se alimentar, O suficiente para você ajudar o próximo. Então, sim, aí sim você poderá ter um lugar no céu. Porque o Senhor, Jesus, o dono da vida, ele disse isso. Então, meus amigos, não se enganem, não vá em teorias da prosperidade. Jesus quer que você seja simples, trabalhador, humilde e simples. Não queira bens dessa terra juntar tesouro na terra, Se no céu o verdadeiro tesouro é eterno. Então, não adianta viver de ilusão, viver que tem isso, que tem aquilo, E as pessoas se enganando uns aos outros e usando a palavra de Deus para enriquecer. Jesus está longe disso. Cuidado para você não parar num lugar que você jamais queria estar. Quem não lembra do rico, o Lázaro? Esse rico, ele tinha tudo. Ele não ajudava os pobres. Ele foi parar lá onde? Jesus narra esse texto. Ele foi parar no inferno. Por quê? Por causa da sua riqueza. Então, sua soberba vai entrar no seu coração. Agora, se você usar sabedoria espiritual, viver o suficiente para você viver, ajudar o próximo, com certeza, Deus vai olhar para você e vai te ajudar. Não se engane. Jesus, ele te chama. Newton Rodrigues.